Eu tô aí embaixo de você, mas eu... Peguei, peguei, peguei... 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 No vídeo de hoje, nós vamos jogar o jogo Donkey Mobile Arena. É isso aí, pessoal. Já deixa o like e bora pro vídeo. Então bora, pessoal. O jogo é esse. Tá eu e o Nathan aqui, hein. É. Ele é parecido com aquele jogo lá do Roblox lá, como que é o jogo, Nathan? Venom. Não, o Nathan tá aparecendo o Venom, mas o jogo parece que aquele é do macaco lá do Roblox também. É. Do macaco infecção lá. Eu esqueci o nome agora. Eu também esqueci, né. Vamos lá, vamos esperar mais players. Estamos em oito conectados, já nove. É, pessoal. Já mandei uma carinha ali. Gorilla Tag é o nome do jogo, hein. Ó, quem vai ser o pegador primeiro? Ó, adivinha? Eu. Tantan Games. Tantan Games! Então, vocês deixam o like já que veio eu, pessoal. É isso aí. O Nathan é o infecção, hein. Ele tem que infeccionar nós. Vamos lá, vamos fugir do Nathan, hein. Eu ia falar assim, deixa o like, pessoal. Adivinha eu. E veio bem na sorte ainda, pessoal. Tem como subir aqui, ó. Ó o Homem-Aranha aqui. O Vendor contra o Homem-Aranha. Ó o Vendor contra o Homem-Aranha. É. Peguei o Homem-Aranha. Cadê você? Ó lá, tá os dois lá. Eu tô aqui em cima. Tô vendo você. Vamos ver se eu consigo pular aqui. Eu caí. Eu vou conseguir. Ai, agora. Agora tem que subir. Cadê? Eu consegui, hein. Cadê você? Deixa eu ver se ele não tá aqui pra cima, o Nathan. O Nathan vai tentar pegar aí, ó. Já vi tudo, já. Ó, tá lá do outro lado, eu acho, hein. Vamos lá. É, você tá aí em cima, né. Tá vindo pro meu lado. Vamos ver se eu consigo fugir dele. Olha lá, tô em cima de uma árvore aqui. Ih, da árvore eu não consigo pegar. Não vai dar! Ah, não, eu consigo sim. Olha lá o Nathan lá, hein. Tá tentando pegar aí. Tem tempo, hein, neguinho. Dois minutos, hein. Oi, vamos ver se eu consigo aqui. Ah, o Nathan tá ali, o Nathan tá ali. Tô conseguindo. Ai! Tô conseguindo. O Nathan tá lá embaixo ainda. Certo, 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 certo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ai, cadê o Z? Tô lá do outro lado já. Eita, ele tá aqui. Eu tenho que ferrar. Ferrou. Eita. Era assim. Tô dando drible, né. Tô dando drible. E aí, agora. Eita. Dá difícil essa disputa. Vamos lá, vamos lá. Ah, me pegou. O Nathan me pegou. Agora nós temos que pegar o quê? Quantos? Sete macacos ali já, hein. Pegam. Agora nesse... Aqui é um verdinho ali. Aqui, dois verdinhos aqui, neguinho. Corre, corre pra cá. Tem dois ali, ó. Os verdinhos eu tô bem. Esse é difícil driblar, hein. Os coloridos é do mal. Os verdinhos é o que não foi infectado, hein. Então, lá. Eles tão tentando fugir, esses safados. Vamos ver. Peguei um. Vamos ver. Peguei um. Ui, não sei se eu peguei o outro. Pegou. Peguei? Pegou. Cadê? Pegou. Ah, não. É, foi... Ah, não. Eu achei que faltava três só. Na verdade, falta cinco ainda pra pegar, hein. Faltava sete, mas agora a gente pegou esses dois. É, eu tô vendo ali, ó. Eles tão aqui, ó. O Nathan tá lá atrás. O Nathan tá quase pegando um. Vamos ver. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ó, já tem dois aí, ó. Então, vamos pegar isso aqui. Aí, peguei já um. Vamos escalar aqui, ó, pra pegar aquele surpresa. Ó. Isso aqui, ó. Ó, você fica aí em cima que eu fico aqui embaixo. Ele não viu, ele não viu. Opa. Ele escapou ainda, hein. Pode ser só uma pessoa quase. Vamos ver se eu pego ele, hein, pessoal. Tem dois já. Pulou, safado. Pulou. Ei. Eu não peguei, não. Não pegou, não pegou. Tá aqui, tá aqui. Tô pegando, tô pegando. Opa, infeccionei ele. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui em cima. Tem mais um aqui, ó, também. Vamos ver. Ele vai conseguir escapar, hein. Só falta ele mais um ainda, hein. Ali, ó. E o tempo tá acabando. Ele vai conseguir. Conseguiram. Quer ver? Bem na hora eu peguei um quase. Conseguiram, hein. Ai, bem na hora eu tava... Escaparam, hein. Bem na hora eu tava na frente de um verde. Olha lá. O Nathan infeccionou quatro macacos, hein. Aê, pessoal. Começando de novo mais uma partida, ó. Mais uma partida no mapa diferente, hein. Olha esse fogo, a textura, né. Vamos ver. Eu sei um lugar secreto, muito secreto aqui, pai. Olha, dá pra subir. E se não é de cair lá pra baixo? O que acontece, não é? Morre, será? Não. Olha o meu lugar secreto aqui. A gente vem aqui, aí a gente segue reto e olha aqui. Ah, dá pra cair nesse neboleiro. Aí, olha aqui. Quer? Aqui tem um espacinho bem pequeno aí, é só você entrar aqui. Entendi. Ah, não, não vai ser eu de novo, não, Roleta. Roleta do céu! Seja membro agora de novo, Roleta. Eu vou te... Vou pegar pelos pescoços. Vamos lá, vamos lá que eu vou me esconder do Nathan agora. Da próxima não seja eu. Vai cair. E o Roleta? Esse aqui é bom que dá pra esconder melhor. Esse mapa tem mais lugar pra esconder, hein. Muito obrigado por... Vamos ver se eu consigo se esconder dele aqui, hein, pessoal. Ah, aham! Trapaceiro! Eu tô pegando, eu peguei esse, moco! Eu tô te vendo, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Eu tô vendo onde você tá. Ah, na água anda mais lento. O quê? Na água anda mais lento aqui embaixo. Embaixo? Estou escondido aqui. Estou escondido. Vamos ver se eu vejo alguém aqui. Eles vão me ver porque dá pra ficar verdinho, né? Não, e eu não tô aqui. Tem nove pra ser pego ainda. Olha, eu não consigo passar pro outro lado. Tem mais um verdinho ali. Tem que escalar. Tem que fugir e escalar. Tô te vendo. Eu tô aí embaixo de você. Pai, eu tô... Peguei, peguei, peguei. Pegou eu? Não, peguei. Pegou nada. Mentira, não veio. Mas eu vi você ali. Cadê o C? Cadê o C? Olha lá, estão tudo do outro lado. Ali, acho que o Nathan tá ali, hein. Vamos ver se eu consigo subir pra cá. Olha lá o Nathan, olha lá. Ah, tô vendo você, hein. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vindo pra cá. Aí, ó. Como que não tá vendo, ó. Vamos achar em outro lugar aqui. Não me ver. Espero que os outros macacos não me vejam aqui. Ih, mas eu tô indo bem pro lado deles. Ai, é eu que você pegou? Ah, é você? Ah, não. Blaze pegou eu aqui. Blaze 0, não sei o que aqui. 0, 0, 7. Eu peguei um ali. Tá, eu vou aqui. Agora eu vou ajudar a pegar ele, ó. Achei um aqui, ó, já. Achei esconderijo de alguns aqui, ó. Peguei. Eu sei onde esconderijo, bem bom. Não peguei, nossa. Nossa, é difícil essa parte. Não peguei esse aqui azul, não? Mas cai de um jeito meio diferente, né? Eu acho que não sei se é por causa daqui, ó. Peguei um. Não, mas infeccionei um aqui. Infeccionei outro. Aqui outro. Opa, deu certo. Infeccionei já um, pai. Não, tem mais um aqui embaixo, hein? Ah, já sei. Um esconderijo secreto. Olha, tá fazendo uma burla aqui, bem louco. Meus esconderijo secreto. Então, vamos esconder lá. Será? Eu acho que eu é. Vamos lá ver. Faltam três macacos, pessoal. Vamos lá, é. Ó, tem um lá. Vamos ver, eu acho que me esconderijo. Lá foi pego. Agora são dois. Eles devem estar por baixo aqui, hein? Eu também estou procurando por baixo. Mas quando eles secreto, será? Eles devem estar por aqui por baixo, hein? Não. Um segundo. Aqui. Aqui. O que será? O que será? Não. Não. Socorro, pessoal. O que vocês viram, hein? Eles... Comenta aí, pessoal. Porque eu não vi. Comenta aí onde estavam esses dois que faltaram. Achei. Não achamos eles. Aqui, ó. Esses dois. Ah, o Natal achou ali. Tá, vamos ver aqui como que foi. O Natal conseguiu infectar três macacos. Eu infectei dois, hein? Então, vamos lá. Mais uma partidinha aqui, hein, pessoal. E o mapa é diferente, hein? Pessoal, se eu de novo, eu vou explodir minha cabeça. Que bravedo. Porque toda hora nesse mapa sou eu, né? Só o Natal foi escolhido até agora. Eu não fui escolhido nenhuma vez o que pega todo mundo. Pessoal, torta pro meu pai ser escolhido. Ou pra outra pessoa também. Porque só eu que vou em... Já conectou nove players. Falta mais um só. Ó, eu acho que nós dá uma voada, hein? Se clicar duas vezes. Bem louco. Vamos ver. Vai começar, hein? Vamos ver quem vai ser escolhido. Eu não, Muleta. Natan, 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 Natan. Eu não. Não, vai ser outra pessoa. User 1632320. Vamos ver, hein? Eu tô te vendo já, pai, aí, ó. Vamos tentar se esconder lá pra cima, Natan. Sobe aqui, segue o pai. Eu não consigo passar pra frente. Ó, o meu esconderio secreto é ficar aqui, ó, pai. Olha aí, ele tem bandeirinha de festa junina, hein? Eu acho que já é porque tá chegando a festa junina. Já tá no clima de festa junina. Cadê você, Natan? O imperador vai me pegar. Já foi pego? Não, tem um bem ali me seguindo. Tô subindo lá em cima, ó. Socorro! Eu tô atraindo ele pro verde ali. Eu tô atraindo ele pelo outro macaco. Ah, é. Olha lá, ó, o macaco lá embaixo. Socorro! Cadê o Natan? Tá quase pego lá, ó. Ah, você tá na água. Não é você aqui, Lelinha. Onde você tá na água? Opa, tô com o Homem-Aranha, Macaco e Homem-Aranha aqui, ó, junto. Ih, o Natan vai de F, hein? Ó, por enquanto nós estamos bem aqui em cima. Tá eu e o Homem-Aranha. Ó, o Macaco e Homem-Aranha. Ah, que comédia. Tá me analisando, olhando pra mim. Vou dar um pulo pra ver se ele fala alguma coisa. Vamos ver. Socorro, meu Deus. Ah, pulou também. Vocês perto aqui, ó. Não, eles tão perto aqui, ó. Ó, tão tudo aqui, ó, tentando subir, tá vendo? Acho que já é até melhor nós ir pro outro lado lá, já. Vamos por aqui. Ih, tem um vindo daqui também. Eles tão cercando, ó. Ah, eu vou dar um pulo. Vamos ver. Ah, a estratégia é você ficar... Consegui. A estratégia é você ficar subindo em um lugar do outro. Aí você subir nesse daqui, ó. Pular pro outro. E você subir nesse e sair daqui, boladão. Entendeu? Vamos ver, eu consegui escapar. Você tá por onde? Eu tenho. Ó, o Homem-Aranha tá lá do outro lado. Só tá eu, você e o Homem-Aranha. Aonde você tá? Na água? Sim. Escondido? Que lado? Ah, eu tô vendo você aqui, ó. Sobe aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu pulando aqui em cima. Tá vendo? Sim. Sobe aqui, aqui tá. Epa. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Calma, e agora? O que que eu faço? Será que eu consigo? Você pula, você pula pra cá. Será que eu consigo? Calma, vou esperar eles virem. Tá pouco tempo, oito segundos. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, vou pular. Aí, três segundos. Aí, vamos ganhar, hein? Vamos ganhar na água. Corre, corre, corre. Vamos ganhar. Ganhamos, hein, neguinho? Aí, Abraão, você é macaco aí? Vamos lá. Eu amo, pessoal. Eu zero e eu nato zero, porque dessa vez quem foi, foi o User aqui que ganhou, hein? O User, ele matou seis. Então é isso aí, pessoal. Já deixa o like, se inscreve no canal, hein? E tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.